E olha, esse caso do assalto da farmácia no bairro Garcia, lembra que agora a repórter Aline Aragão comentou essa questão das invasões aos estabelecimentos comerciais? Nós mostramos aqui, sexta-feira, no Balanço Geral Manhã, aí as imagens da ação do trio, a cara de pau, a ousadia, eles limparam todos que estavam no estabelecimento, funcionários, clientes, pegaram o dinheiro do caixa, isso mesmo. Os três já estão presos, hein? Na edição dessa segunda, nós vemos os detalhes da prisão, mas faltou mostrar a cara dos bonitinhos, né? Então veja só a reportagem a partir de agora, a tela. Foram presos Jonathan Willems, da Paixão Santos, de 22 anos, e Jonas dos Santos Matias, de 19. Um adolescente de 17 anos que também participou do assalto foi apreendido. Os três já têm passagem pela polícia. Os maiores, inclusive, por porta de arma de fogo no Forro Caju, já estava solto. Também temos o indivíduo por roubo a ônibus. Com eles foi apreendido um revólver, uma quantia em dinheiro, além de roupas usadas no assalto, correntes e um relógio. Além desse crime, a polícia investiga uma série de assaltos a estabelecimentos comerciais em Aracaju, todos com as mesmas características. Nas imagens, é possível ver o momento em que três homens rendem as pessoas que estão na calçada. Apenas um dos suspeitos entra no estabelecimento. Usando uma arma de fabricação caseira, ele rende os clientes. Em seguida, os três fogem. Neste outro vídeo, três homens rendem funcionários de uma escola de idiomas, no bairro 13 de julho. Em mais uma ação flagrada pelas câmeras de segurança, três homens aparecem assaltando uma pizzaria, também no conjunto Augusto Franco. E neste outro vídeo, o alvo foi uma hamburgueria no bairro Salgado Filho. Segundo a polícia, o aumento de crimes dessa natureza em Aracaju e região metropolitana está relacionado ao intenso combate ao tráfico de drogas. Nós sabemos que tem outras quadrilhas atuando em estabelecimentos comerciais, então nós estamos divulgando alguns vídeos e contamos com a colaboração da população através do 181, nosso disco de denúncia. Não precisa se identificar, a pessoa não vai ser chamada em momento algum. Nós queremos apenas a informação para trabalhar e tentar encontrar essas outras quadrilhas. Então, gente boa, vamos ajudar a polícia, né? Se você reconhecer alguns desses malas aí que apareceram nos vídeos divulgados pela SSP, ligue para o disco de denúncia através do 181. Essa ajuda é poderosa. Realmente é o que nós podemos fazer para tentar diminuir, acabar aí com essa criminalidade, essa violência toda. Então, vamos lá.